O que é a presença do ex-vereador? O que é a presença do ex-vereador? O que é o 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 ex-vereador? 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 e que atualmente está girando em torno de 600 a 900 m³ por segundo. Mas é perfeitamente possível operar todo o sistema do São Francisco com 530 m³ por segundo. Então veja só, isso que ele fala é de toda água que vai ao mar, que entra no mar. De certa forma não é que seja desperdiçada, quem tem o círculo tem que permanecer. Então o que eu queria colocar aqui é que era importante se a repudência pode até pegar a matéria e ajudar as pessoas bem. Quem foram as pessoas que estavam nessa audiência, quais são os outros que poderiam vir para cá para poder discutir. Então, o que é tirado para a disposição corresponde a 1,4 em sua totalidade dos dois eixos. Isso é insignificante. Agora, a água não deixou de passar. Recentemente Campina Grande acabou o seu racionamento. Está no estado de colácio, não está longe por quê? Porque a disposição está funcionando. Se está na sua plenitude ou não, é outra história. Mas acho que tem uma opção para essas coisas. Então eu acho que é fundamental e importante. Acho que essa brilha da casa do governo de Ferraris talvez seja um andar mais importante. que a luta não seja. Mas é mais importante que a gente possa travar nessa nossa gestão. É dar condição à floresta a realmente ser o que era vivamente. Então, se existe esse projeto que vai beneficiar o Iastronatio, que vai possibilitar no futuro o advento do projeto de Serradeiro, que poderá ser um dos comentadores também da planilização do Pajão que se empurra atrás, O que não pode a gente concluir é ter dois deputados, ter um alinhamento do governo estadual e federal. O próprio prefeito psicológico é favorável e também está vivendo por isso. Quer dizer, é um abrigo que não tem um lado, um abrigo de todos nós e a gente deixa isso passar. Hoje é só ir ao comércio petrolâneo que se vê a diferença de floresta e a Serra Sagrada é incomparável. E se tem uma das atividades que gera emprego... Só pra vocês terem ideia, emprego direto, que já foi assinado no Valor do Rolho, do São Francisco, a agricultura irrigada, ela é responsável por três empregos diretos e mais de dez em direto. Então, imagine isso, eu não conheço nenhuma outra atividade que possa gerar. Tanto emprego em nossa região e que há agricultura irrigada. Há um aumento de escassez, não seria aí uma... Um absurdo de risco, de forma alguma. Ou vocês acham que esses 220 quilômetros que essa água está correndo, do lado do Monteiro, até Boqueirão, os IPRB estão só deixando ela passando ou não estão se utilizando? Estão se utilizando. Isso é um fato. Né? Então, eu só queria fazer esse exercício fortalecendo esse pedido seu. E seria importante que essa audiência pública a gente pudesse chamar o máximo de autoridade envolvida possível. E também poder, após essa audiência, divulgar aquelas que atenderam e as que não atenderam. Até porque a população do Floresta, o povo, saiba como é que está sendo tratada essa questão. Então, eu queria, no dia de hoje, só assim, parabenizar pela iniciativa e colocar a discussão no sentido de poder vir a iniciar essa empresa. Obrigado, velho.